Finalmente, galera! Saiu o servidor de Bleach Revolução RPG. Então, se vocês aí estavam empolgados muito com essa saída desse servidor aqui, com esse lançamento maravilhoso, peço pra vocês de deixar o like se inscrever no canal aí se vocês querem continuação aqui desse servidor aqui, mano. Se vocês querem mais atualizações, enfim. Mas antes de vocês entrarem no servidor aí, peço pra vocês aqui conferir umas coisinhas que eu vou mostrar nesse vídeo, né, mano? Já que eu atualizei e mudei algumas coisas. Bom, galera, primeiramente, como vocês podem ver, quando iniciar aqui, vocês vão estar aqui, basicamente, com a Zampaco de vocês inicial. E, bom, aqui a gente vai ter o baú bônus, é, baú bônus não, baú do fim, pra vocês aí, é, guardar os itens de vocês. É, seja comida, carne, essas coisas aí, tá ligado? É, não que carne seja comida, pô, como assim, filho? É, foda? Mas, bom, é, guardar poção e também, né, roupinhas, né, galera? Então, bom, vou mostrar pra vocês aqui, é, o que foi mudado no servidor. Bom, é, basicamente, eu tô level 1 aqui, mano, só, eu tava tendo uma testada e acabei ocupando o meu level, mas, bom. Bom, galera, é, como vocês podem ver, agora vai ter Shinigamis aqui, meu Deus, é. O problema é que esses Shinigamis são level 10 e eu tô level 1 e é bem complicado de derrotar. E também, é, os módulos, todos eles receberam upgrade aí, é, até porque pra deixar o servidor um pouco mais difícil. Até porque tava bem fácil, né, galera? Eu já fiz vários testes e tudo mais e chega à conclusão que tá um pouco fácil demais. E, bom, galera, é, basicamente, galera, aqui vai ter um Shinigami spawnando aqui, é, eu já falo sobre o gole. E também vai ter Shinigami spawnando por aqui, tá, galera? É, como vocês podem ver aqui, ó, complicado. Mas, basicamente, é que tá aí o aqui, ó, Shinigami level 10. E, bom, vai ter também aqui spawnando pra essa área aqui, mais ou menos. E por aqui também, tá, galera? Mas isso vai variar muito, é, dos Shinigamis, beleza? Às vezes eles podem estar num lugar, às vezes eles podem estar num outro, né, agora o outro voltou pra cá, porque spawn aqui, normalmente. Lembrando que essas skins aí vão ser as skins lá das almas, basicamente que mandou pra mim no Discord aí e tudo mais, ó, voltamos pra cá. Mas, bom, galera, é, bom, agora pra vocês entrar aqui, vocês vão ter que usar o chupo, tá? Ah, vocês não vão vir só aqui, vocês vão ter que usar o chupo, eu só não vou usar porque eu tenho coisa pra mostrar aqui. E, bom, galera, aqui vai estar spawnando o Zarak que é empate, bom, ele, ele é bem forte, ele é level 50, tá? O que que seria o level, galera? É, basicamente é o level mínimo pra vocês obter o XP. Quando você derrotar, vocês vão pegar o XP clicando com o botão direito, né, mas só vai ser possível se você tiver level 50. Isso porque, digamos que o level 20, 10, aí alguém derrota o Zarak pra mim e eu vou lá e pego o XP. Bom, isso é ser uma trapaça, né? E, bom, aqui vai ter, é, um sem bom, ah, isso tem um sem bom sacrifada. O Viak Yakutik, galera. Bom, o Viak Yakutik, ele é o último boss aí do servidor por enquanto. Lembrando que ele usa a habilidade das lâmina da Zanpacto, é a habilidade lâmina de mil pétalas, tá ligado? E, bom, basicamente, quando ele chegar em uns 40% da vida, ele ativa a Bankai, beleza, galera? Então, ele vai estar usando a habilidade de Bankai, aquela habilidade que vocês vão batendo aí e saindo assim montado. Ou seja, ele vai dar mais dano e vai ser um pouco mais difícil de derrotar ele. E, bom, ele é level 60, como vocês podem ver. Ah, mas Pi, o Zarak é mais forte com o Viak, né? Bom, galera, é, mas ao mesmo tempo não. Como assim, Pimpolis? Bom, no início, esse Zarak aqui, level 50, ele é o Zarak que lutou contra o Ichigo, tá? Basicamente, esse Zarak, ele tava muito suprimido nele mesmo. Ele não saía, basicamente, com todo o seu poder, entendeu? Mesmo ele tirando o tapa-olha. A Prappurohana já disse isso, que, basicamente, ele suprimiu seus poderes, independente aí da luta contra o Ichigo e também lá contra o Noitora, basicamente. Ele é muito mais poderoso, basicamente, mas Pimp, só de tirar o tapa-olho, ele já fica 100% com seus poderes. Não, galera, isso não. Porque, basicamente, ele não tá mais com aquele espírito de quem parte dele, né, mano? De assassino e tudo mais. Mas, bom, eu não vou entrar muito em detalhe. Quem olhou aí o Blood War sabe exatamente do que eu tô falando. Basicamente, galera, não mudei muita coisa aqui. Tá ali o Granfish, basicamente, e o que exatamente mudou, a única coisa que mudou aqui, é, tirando uma coisa que eu vou mostrar pra vocês lá, é que agora vai dar pra vender poção aqui com a Meguminha, e aí, Meguminha, sabe? Bom, aí ela fala aqui, oi, tudo bem? É, estou vendendo algumas poções, se tiver interessado em alguma é só falar comigo. Poção de vida, 2 coins, seleção de força, 4 coins, e essas poções que ela tá vendendo. Aqui também vai ter um baú do End, se vocês quiserem mudar alguma coisa no inventário de vocês aí. E também aqui, né, Marinho, também vai ter um baú, beleza, galera? Bom, galera, chegando aqui, vai ter o Urahara, que é embaixo da loja dele. Bom, falando com o Urahara, o Urahara, meu Deus, vai falar do Urahara, ele fala o seguinte. Então, quer dizer que você quer aprender o bancário. Bom, infelizmente, o material feito para produzir o Tenchita está caro. Recomendo fazer algo mais espiritual. Eu posso mandar você para o fundo da sua alma e lá vocês se viram. Faço isso quase de graça pra você, lembrando que é essencial ter dominado seu Shikai. 30 coins, basicamente. Mas, bom, como é que faz pra ir pra lá? A gente tem 30 coins, vocês tem que ter aí a Shikai desbloqueada. Mas, bom, galera, chegando aqui, lembrando que eu tô com a Zanpaku do Ichigo. E, bom, vocês vão ter que vir aqui e ficar coletando, né, as Zangitsu. Lembrando que a chance é bem rara aí. Mano, por algum motivo, nasceu grama quando atualizei o Minecraft. Mas, bom, faz parte, né, mano? Quando atualizei o Minecraft bugar todo mundo anterior, velho. E, bom, quando vocês derrotam os Zangetos aí, vai ser só pra atrasar, basicamente, essa questão aí de vocês conseguir. Basicamente, conseguir a Zanpaku. Quando vocês conseguem abancar e vocês vão ser teleportados e vocês não conseguem voltar mais pra cá, beleza, galera? Então, derrotar os Zangetos vai ser só pra atrasar ele. No caso, ele fica te atrapalhando. E tenta te derrotar, né? Se for derrotado, vai ter que voltar aqui de novo e vai ter que pagar de novo por a Hara pra, basicamente, ser enviado pra esse mundo. Aqui na Simbonsakura é a mesma coisa, beleza, galera? E vai tá aqui a Simbonsakura. Vocês vão ter que ficar tentando pegar ela aí. E ela vai ficar aí se teleportando, beleza? E aqui vai tá a Simbonsakura. Lembrando que, tanto ali a Zangetosu, tanto a Simbonsakura, eles usam habilidade, beleza? A Zangetosu Gatencho e as lâminas de Mil Pétalas. Aqui no Toshiro, basicamente, é a mesma situação, né? Basicamente, ele usa habilidade e também vai ter que pegar aqui. Porém, aqui no Toshiro aqui, é um pouco deslizante, né, mano? Mas, basicamente, ele também aí usa as habilidades, né, mano? Da Shikai, da Hiyori Maru, beleza? Que é os Spins de Geo. Então, vai ser bem complicado aí de vocês conseguirem abancar. Mas, vale a pena, né, galera? Então, vocês vão ter que treinar muito aí. Pegar muita moeda pra conseguir o bantai. E, bom, chegando aqui no Mayuri, galera. Basicamente, ele vai falar o seguinte. Olha, é claro que, apenas com a minha genialidade, você poderia ir para o Recomundo. Tanto que meu método de transporte foi bem desenvolvido do que o Uruhara. Afinal, eu tenho uma arcade de toda a sociedade das almas. Bom, ele, basicamente, ele vai te mandar ir para o Recomundo. Bom, o único jeito de vocês voltarem é pulando aqui no Void, basicamente. E... Complicada essa situação aqui da grama, cara. Porque não tinha grama, mas agora tem grama. Ah, aparentemente, galera, não tem grama. Olha isso. Olha que bugado. Mano, não tem grama, velho. Tipo, é bug. Mas, bom, galera. Chegando aqui, basicamente, não vai ter nada. Praticamente nada. É, por algum motivo... Ah, tá. Eu sei que tinha que subir a mão dura ali. Vocês vão vir aqui, que vai ser a missão aí, após o Grandfish. Vão vir aqui no nosso querido Ashido. Ashido, hein, mano. Tão... Tão esquecido pela comunidade de Brito. Bom, ele fala o seguinte. Ei, o que você tá fazendo aqui? Bom, isso não importa. Você precisa sair daqui, pois é perigoso. Guilhans e Adjuka dominem esse lugar. Se for forte, pode combater eles. Derrota um Guilhans. Leva 35 mínimo. Vai dar aqui essa questão aqui, essa quantidade de recompensas. E ele pede que ou aceita a missão, ou sai daqui. Basicamente, vocês vão ser teleportados lá pra cima, beleza? Então, aceitando a missão aqui, vocês podem ir ali derrotar o Guilhans. Basicamente, vai estar aqui, ó. Como vocês podem ver. Bom, o Guilhans fica parado, mas ele tem um ataque dele de ficar pulando. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou morrer, mas, bom, é. Ele não me matou, mas fiquei meado ali. Perdi 15 de vida. Mas, basicamente, ele fica dando uns pulos aí pra tirar a vida do jogador, dando em ar. Então, o Guilhans é um pouco diferenciado dos outros NPCs. E, bom, galera. Uma coisa muito importante é vocês escreverem aqui no chat. É regras. Quando vocês escreverem regras, vai aparecer isso aqui. Regras. Aizem de trá, primeira regra. Proibido, spawn kill, hack é bug permanente. Aí, aqui, as duas regras de chat. Que é, não pode brigas, ofensa, desrespeito. É, flawed e spam. E, bom. É, usar bugs pra benefício é proibido. E usar meio de danificar o servidor. É, usar qualquer tipo de meio. Ah, pra danificar o servidor também é proibido. Bom, é, bugs basicamente é qualquer coisa fora do normal. Qualquer coisa que, é, eu mostrei aqui e não tá acontecendo, beleza? E também, ou tá acontecendo uma coisa totalmente diferente. É, usar meios pra danificar o servidor. Ou seja, você dropando um monte de item, é, basicamente. Ou qualquer outro tipo de meio aí pra lagar o servidor. Usar glitches, né, mano? Pra acabar ferrando e estragando a experiência de outros jogadores. Bom, informação. Qualquer regra quebrada pode ser penalidade de bando no servidor. Somos uma comunidade unida. Devemos ajudar uns aos outros. Fiz esse servidor com carinho para todos os meus fãs. Bom, basicamente é isso, né, mano? Eu fiz isso aqui pensando em vocês. Mas vai depender muito de vocês se o servidor estiver de pé. É, estiver de pé no caso. Porque, basicamente, o servidor é pago. É, eu tô pagando aqui pra tal servidor em pé. E eu tive muito trabalho pra fazer ele. E espero muito que o pessoal aí, é, colabore com as regras. E quem puder me ajudar aí com doações ou qualquer coisa do tipo. Até compartilhando aí com os youtubers, basicamente. É, já vai tá ajudando demais. Mas, bom, galera. Vamos aqui para os códigos. Basicamente, o único código aí que vai ter. Eu já vou mostrar aqui pra vocês que eu vou disponibilizar nesse vídeo. Que, basicamente, é esse código aqui. Que é BleachRV2023 Server. Basicamente, aí é um código que vai dar um spin de graça, de raça. Beleza? Basicamente, os spins vai ser só pra roletar raça. Vai dar apenas um. Porque, se caso eu lançar outra raça, vocês já vão ter um spin aí de graça. Beleza? Porque os spins vão ser bem caros, tá, galera? Então, eu clicando aqui em enviar. Aí aparece pra mim mais um spin. E eu ganhei outro spin ali. Porque eu já tinha um, tá? Isso aí era só pra mostrar pra vocês. Bom, colocando o código novamente. Não vai funcionar. Tá? Como vocês podem ver lá. Tô ainda com dois spin. Então, é... É bem provável que, se der tudo certo aí, o servidor e tudo mais. Eu coloco mais outros códigos. Mas aí tem que reiniciar o servidor e tudo mais. É... Demora um pouco aí. Qualquer atualização que eu lançar, o servidor vai ter que ser desligado. É... Pra mim enviar os arquivos novos. E receber eles também. Todas as informações, galera. É... Seja atualizações, coisas que eu vou postar no YouTube. Ou principalmente lá no meu Discord, lá em Milandia. Quem quiser entrar aí, vai estar na descrição aí o meu servidor do Discord. Lá vai ter aí informações sobre atualizações. E também quem quiser comprar a gema vai ser por lá, tá? A gema basicamente é o dinheiro pago que vocês usam pra comprar 12 XP. E também roupinhas no servidor. E outras coisas também, como massa dourada e tudo mais. Então, entre no servidor Discord aí, se você quer comprar a gema. Bom, infelizmente, galera. O servidor vai ter um limite de 40 players por enquanto. Isso é por conta do custo. É bem caro manter um servidor. Então, quem puder me ajudar aí, vai ajudar demais. Dependendo aí do pessoal que estiver me ajudando. Eu consigo aí até deixar o servidor aí com um limite maior de players. E também rodando muito mais leve. Lembrando que eu ainda vou testar aí o servidor agora. Quando entrar todo mundo. Eu não sei como é que vai estar rodando. Se rodar mal, infelizmente, eu não posso fazer muita coisa. Até porque é muito caro aumentar aí a questão da RAM do servidor. Deixar o servidor mais leve e menos lagado. Mas, se caso o pessoal aí puder me ajudar. Também vai estar ajudando o servidor aí a ficar de pé. Lembrando que eu tenho que pagar mensalmente. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês e do apoio. Então, quem puder compartilhar com seus amigos esse vídeo. Vai estar me ajudando demais. E o servidor também. Mas, bom, galera. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Infelizmente, chegamos no final de outro vídeo. Mas, peço para vocês aí compartilhar com seus amigos. Para ajudar aí. O IP do servidor aí vai estar no comentário fixado. Ou na descrição. O IP certinho com a porta. Então, espero vocês aí no servidor. Então, muito obrigado. Que ficou até o final. E fui!